Bom pessoal, tô de volta pra trazer mais análise aí pra vocês E hoje, como sempre, vindo aqui pra trazer análise e oportunidades Hoje, segunda-feira, a gente tem algumas oportunidades aí Principalmente em altcoin A gente vai falar dessas altcoins que tá proporcionando oportunidade nesse momento Na minha opinião, as últimas oportunidades Faz algum tempo que falo sobre isso, sobre as últimas oportunidades Mas, de fato, está acontecendo as últimas oportunidades em estar comprando em bons preços E a mesma oportunidade que a gente tinha semana passada Já não temos mais essa semana E a mesma oportunidade que tínhamos no mês passado Não tínhamos na semana passada e não vamos ter mais Então, cada dia que passa, fica mais difícil, fica mais caro A gente tá se posicionando nesse momento Então vai chegar o ponto em que vamos estar procurando pontos de realização E não mais pontos de compra Então fica atento aí pra você não perder essa oportunidade Principalmente no momento atual de mercado que a gente tá E com os vestígios de que o mercado tá dando pra gente De possibilidade de valorização aí pro decorrer desse ano Tá bom? E ó, tá chegando aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta E aos sábados, trazendo live aí pra estar trazendo E passando pra vocês as melhores oportunidades Então, não tá inscrito? Se inscreve aí pra que você receba todos os dias E o intuito aqui vai ser sempre te ajudar Da melhor forma possível e gratuitamente Pra que você consiga ganhar dinheiro nesse ciclo de alta Tá bom? Então vamos lá Primeiro eu quero estar te passando aqui A primeira oportunidade que vejo nesse momento Inclusive no gráfico semanal Que é um gráfico de médio prazo No curto prazo e no curtíssimo prazo A gente vai ter ruídos E esses ruídos é aquele momento Onde a gente consegue pegar alguns trades E a gente vai estar falando sobre isso lá na frente Agora é pra você que busca oportunidade pra médio prazo Pra um position trade, pra um swing trade Ou pra acumular E a primeira oportunidade está aqui no Ethereum Observando o gráfico semanal Veja que no semanal O Ethereum rompeu uma resistência muito importante Onde a partir do momento que o Ethereum chegou aqui nessa região De 2.470 Ele rejeitou com uma pressão vendedora muito forte Como que eu sei que aqui é uma pressão vendedora muito forte? Veja o que aconteceu quando ele chegou Lá na semana do dia 8 de janeiro Ele tocou lá em cima em 2.700 Porém houve uma pressão vendedora constante e contínua Pra trazer o preço pra baixo dessa região Veja o que aconteceu na semana seguinte O preço de novo tentou romper essa região Mas não conseguiu segurar acima dessa região Então logo depois no fechamento O preço fechou abaixo dessa região Com uma queda muito expressiva logo em seguida Obviamente por diversos motivos E na semana passada No fechamento da semana passada A gente teve aqui um fechamento Com uma pressão compradora constante e contínua E fechando e segurando Acima dessa região de 2.490 O que eu interpreto aqui com esse rompimento semanal Que na semana passada Tivemos pressão compradora suficiente Pra segurar o preço acima dessa região E suprir, tirar toda a oferta do mercado Que tinha nesse ponto Então essa região que era uma região de resistência Passa a ser uma região de suporte Com uma pressão vendedora nesse momento menor Que nas semanas passadas E só vamos ter uma pressão vendedora forte aqui Se tivermos um evento atípico Como por exemplo o Bitcoin caindo 10% ali na semana Ou se sair alguma notícia de altíssima relevância Para médio prazo Se isso acontecer de fato A gente vai ter uma pressão vendedora Porque vai entrar pânico no mercado Mas se o mercado continua Com os mesmos critérios Que a gente tem atualmente Na minha opinião Essa região de 2.400 Vai ser uma região de suporte No semanal Porque eu estou frisando no semanal Porque nada impede De no gráfico diário Ele dar uma agulhada lá embaixo E depois voltar Isso no diário Mas no fechamento Ele volta pra cima dessa região E fecha aqui em cima Fechando aqui em cima Na semana seguinte A possibilidade continua De valorização E o alvo Pra essa valorização Tá aqui em cima Na próxima resistência Em 3.500 Então fique atento aí Principalmente pra você Que busca um position trade Pra você que quer entrar Em um position trade Estruturar um position trade Essa é a última oportunidade Por quê? A partir do momento Que no semanal O preço começar a subir E chegar aqui nessa região De dois mil e setecentos De dois mil e seiscentos e noventa Por exemplo Já não compensa mais Não compensa mais Montar posição Pra hold Mesmo que seja um bom ativo Porque o seu risco Seu risco retorno Já não compensa mais E não compensa Pra um position trade Olha o tamanho do seu stop O seu stop tem que estar Abaixo dessa região de suporte Então você vai ter um stop De dez por cento Quinze por cento Doze por cento Já não tá mais viável Tá entrando em position trade Aqui já morreu Você já perdeu o bonde Assim como perdemos o bonde Em Ronin Assim como perdemos o bonde Em algumas outras Outcoins que passou muito E se você Tá buscando Obviamente não é uma Recomendação de investimento Mas se você tá buscando Um trade no etéreo Observe o etéreo aqui No semanal Pra um position trade Agora Quando a gente vai observar Curtíssimo prazo E ruído Veja aqui Nesse momento Assim como eu falei lá atrás Existe sim a possibilidade De uma agulhada Mais embaixo aqui Com ruído De curtíssimo prazo Quais que são esses ruídos Luiz? Vamos lá A gente tem aqui Por exemplo A possibilidade De amanhã A gente ter O CPI sendo divulgado Com os dados De inflação Em cima do esperado Se isso acontecer Obviamente a gente vai ter Ruído de curto prazo Só que ruído De curto prazo Tá? Então a gente pode ver Aquela agulhada Lá embaixo Depois voltar Então onde que vai estar Essa oportunidade Depois do ruído? Quando ele voltar E segurar acima Porque mesmo com esse ruído O preço Ou a pressão compradora Foi forte o suficiente Pra suprir Todas essas vendas E segurar Acima Daquele nível De resistência Então Isso é importante A ser observado Então No curtíssimo prazo A gente pode ter ruído E cuidado aí Nesse momento Com trades No curtíssimo prazo Espera passar Essa notícia Principalmente A notícia De amanhã Que é Uma notícia Que pode trazer Volatilidade No curtíssimo prazo Mas no semanal Como viés De confirmação Se no semanal Ele fechar Acima dessa região E aqui Entre 2.490 2.500 Tá em um ótimo ponto E continua Em um ótimo ponto Pra tá Fazendo ali Um position trade Eu já tô posicionado Já tô pegando Um lucro Já mostrei Pra vocês aqui No canal Já mostrei Lá no grupo Do Telegram Aliás Se você não tá Lá no grupo Do Telegram Link tá Na descrição Por lá Eu mostro Resultado Mostro aqui Algumas coisas Que eu tô fazendo Eu não gosto De estar passando Com frequência Aqui no YouTube Porque o nosso Tempo aqui No YouTube É curto E eu gosto E eu gosto E eu gosto De estar mostrando Conteúdo E oportunidade Resultado Eu mostro Lá no grupo Do Telegram Tá bom Então entra lá E voltando Aqui pra ruído De curto prazo O que a gente Precisa observar Também É o Bitcoin A gente pode ter Sim ruído De curto prazo Aqui no Bitcoin Por impacto Lá de mercado Tradicional Por esse motivo Que a gente Observa de perto Mercado tradicional E a gente Vai observar Aqui nesse momento O gráfico Pequeno Porque no gráfico Pequeno Uma hora Quatro horas A gente vai ter Noção desses ruídos Como por exemplo Tô aqui no gráfico De uma hora No gráfico De uma hora O que que tá acontecendo O que que tá formando Aqui no Bitcoin No gráfico De uma hora Tá sendo formado Aqui no Bitcoin Um canal Ascendente Onde geralmente Geralmente Rompe pra baixo Não é sempre Geralmente rompe pra baixo Mas ele pode romper Pra cima também Com uma pressão Compradora muito forte Lá na frente A gente fala sobre isso E veja que Nesse momento A gente pode ter Uma onda de impulso Aqui até 49 50 mil Onde vai ser A próxima região De resistência Tá Mas nada impede De um rompimento Aqui com o preço Caindo pra 47 Então No rompimento Se houver um rompimento No curtíssimo prazo Aqui A gente vai observar Porque se romper A possibilidade De cair até 47 200 Com isso Queda lá pra etéreo Chegou aqui Uma região de suporte Segurou Lateralizou Formou um padrão De reversão Começou a subir Impulso Olha o volume Como que tá o volume Ascendente Beleza Tá entrando pressão Compradora Então a partir desse momento Altcoins Começa a subir também Pra observar Altcoins Mas nesse momento O que a gente precisa Observar também É a dominância E eu tô fazendo Uma observação Bem importante Aqui na dominância Porque a dominância No semanal Chegou em uma região Que não conseguiu romper Em momentos passados E se não conseguir romper E se não conseguir romper Atualmente Nessa semana Podemos ver a dominância Corrigindo Assim como aconteceu Aqui nessa semana E assim como aconteceu Aqui nessa semana Se isso acontecer Atenção para as altcoins E para o etéreo Principalmente Na semana passada Quando o bitcoin Estava subindo Eu observei Que o etéreo Estava ganhando Muita dominância E observei também Que o etéreo Estava subindo Mais que a maioria Das altcoins E com essa formação No etéreo O etéreo Pode subir Mais que o bitcoin Se a dominância cair E mais que a maioria Das altcoins E o alvo Tá lá em 3.500 Então Nesse momento A oportunidade Em altcoin Principalmente para trade Principalmente para Surfar e no médio prazo Pode estar no etéreo Tá bom? Então a gente vai fazer Essa observação Aqui na dominância Também Tá bom? Vindo aqui Para mercado tradicional O que pode trazer ruído Também É o dólar Veja que o dólar Tá subindo Há algumas semanas Consecutivas O dólar Chegou em uma Região de resistência Se romper Essa região de resistência A gente vai ter Mais valorização Para dólar E se tivermos Mais valorização Para dólar A gente vai ter ruído De curto prazo Aqui também No bitcoin No etéreo Por esse motivo Que a gente vai Fazer essa observação No bitcoin A gente vai fazer Essa observação No etéreo E a oportunidade Para quem não Entendeu a análise Até o presente momento A oportunidade Vai estar na Confirmação semanal Para levar para hold Segurando acima Dessa região Porque no curto prazo Ele vai ficar rompendo E voltando Mas se no semanal Ele fechou acima Dessa região de resistência Então ele confirma Que existe uma pressão Compradora aqui E é uma região de suporte Então a gente compra No semanal No semanal ele já está Confirmando para mim Nessa semana Mas para um viés De confirmação No semanal Para um viés De confirmação Mais forte Para quem ainda Está cauteloso Espero fechamento Dessa semana Mas para mim Que estou montando Posição Acredito no ativo Para mim já está Com mais do que Confirmado Eu acredito Que vai ter Esse ruído De curto prazo Mas acredito também Que o preço Vai conseguir segurar Acima dessa região Então eu já Aporto Eu que não tenho nada Eu não posso Te passar uma recomendação De investimento Mas se eu não tivesse Nada de etéreo Estaria acumulando Nessa região Ou estaria pegando Uma posição nessa região Lembrando que eu Já estou comprado E eu também Já tenho um position trade Nessas regiões Só estou passando Aqui para você Para caráter de estudo E não como recomendação De investimento E mostrando os principais pontos Para quem ficou de fora E esse é o melhor ponto Para quem ficou de fora Próxima altcoin Que pode estar Proporcionando oportunidade Aqui É a altcoin Dot O dot está rompendo Ou já rompeu lá Alguns dias atrás Essa linha de tendência De baixa Fez uma estrutura de alta Voltou para fazer um pullback Nesse topinho aqui E está segurando Nessa região No gráfico diário O dot Pode acontecer Ou pode formar A mesma característica Que formou Em alguns meses atrás Onde muitas altcoins Subiu Deixou FTM Dot Vete Algumas altcoins Para trás E essas altcoins Que ficou para trás Como o dot Começou a subir Muito forte Depois que essas altcoins Que tinham subido Parou Então Nesse momento Por exemplo O ethereum Pode começar a subir Deixar dot para trás Deixar vete Deixar ftm para trás E quando o ethereum Mil dólares E o dólar Você vai estar fazendo Começa a ser cascateado É o sdall Muita atenção Para o sdall Faz alguns dias Algumas semanas Que estou falando Do sdall Porque o sdall Está segurando Aqui nessa região Está segurando E confirmando Essa cunha E quando ele romper Essa cunha Na minha opinião Vai entrar Uma pressão compradora Constante e contínua Trazendo o preço Aqui para cima Para sessenta e oito Então para você Que quer ter Não é para você Que não quer ter Para você Que não quer ter Você vai olhar Para quê? Vai olhar para a ethereum Vai olhar para a dot Vai olhar para as outras altcoins Mas para você Que quer ter sdall Talvez esteja Um ponto interessante Aí Tá bom? Então fica atento Para o sdall Que pode estar Te dando oportunidade Para você Que quer ter Esse ativo Em carteira E tem um detalhe Muito importante Que eu preciso passar Para você Antes de finalizar Esse vídeo Tá? A BlackRock Tá tirando Muita oferta Do mercado Essa é uma informação Muito importante A ser observada Por quê? A BlackRock atualmente Em questão de algumas semanas Tá com oitenta e dois mil Bitcoins Em carteira Em alguns meses A BlackRock Vai ser a maior baleia De Bitcoin Do mercado E para isso Eles vão tirar Muita oferta Do mercado A oferta Que tá sendo colocada No mercado Tá vindo De sardinhas Tá vindo De Grayscale Através de OTC Ou independente De onde está vindo Através da Grayscale Mas tá vindo De Grayscale E a oferta Colocada no mercado Pela Grayscale Tá diminuindo Dia após dia Na sexta-feira Na sexta-feira A oferta Colocada no mercado Pela Grayscale Foi de mil e quinhentos Mil e trezentos Bitcoins Se não me engano Enquanto a BlackRock Tá comprando Quatro, cinco mil Tá tirando Muita oferta Do mercado A BlackRock Não só a BlackRock Tem a Fidelity Tem a Finvest Tem outros fundos De investimento Tirando Oferta Do mercado Esses caras Muito em breve Vai começar a comprar A mercado Por não ter oferta Mais A BlackRock Tá comprando Todos os dias Dois mil Três mil Quatro mil Bitcoin Todos os dias E quando essa oferta For tirada do mercado A mercado A preço de mercado Acredito do Bulk A gente vai ter Essa oferta Impactando no preço E uma valorização Constante Continua E isso pode acontecer Muito em breve Então aproveite Todas as oportunidades Agora Porque não vai ser Sempre que você Vai ter a oportunidade Que você tá tendo Nas altcoins Porque Vai vir também Pressão compradora Para as altcoins Tá bom? Então Muita atenção aí Pra você não ficar pra trás Enfim Esse foi o vídeo Esse foi o alerta Uma alerta muito importante Pra você que ainda Tá com medo Pra você que ainda Não tá exposto Ou que tá exposto Ali com a parte bem pequena 10, 20, 30% Tem muito capital Pra tá comprando E tá com medo De tá comprando agora Muita atenção Porque você pode Tá ficando pra trás aí Tá bom? Era isso Vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Foi